Bom gente, estamos aí a quase 7 horas na rua, R$ 20,00 por hora. O que você faria? Já deu por hoje? Vai embora? Continua? Melhor guardar energias para o próximo dia? O que você faz? Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Uber do Jatá. Olá, meu nome é Luiz Satara e sou motorista de aplicativo atuante da cidade de Mogi das Cruzes há mais de 4 anos e posto muito conteúdo relacionado à vida cotidiana de um motorista de aplicativo. Compartilho as minhas experiências, meus aprendizados e falo também assuntos relacionados à questão financeira e ao desenvolvimento pessoal. Bom gente, então é exatamente isso que eu estou passando. Nem tudo é flores. Existem muitas e muitas dificuldades que nós passamos no dia a dia. E quando o dia dá ruim, você toma uma série de decisões que faz você ter esse resultado. Muito ruim, ou seja, porque a demanda está muito baixa mesmo, ou seja, porque você também tomou várias decisões e fez errado. Estou com um black aqui para perdizes. Vamos lá. Então, deixa eu só mostrar aqui para vocês, nesse exato momento, R$136,68. Estou a 6 horas e 44 minutos. 6 horas e 45 minutos. Aqui vai dar R$20,00 por hora. Então, gente, o que fazer nessa situação? Eu vou falar para vocês depois que eu terminar essa corrida. Mas antes disso, não se esqueça de deixar o seu like no vídeo. E se não for inscrito, já se inscreva agora mesmo e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo que eu posto diariamente aqui no canal. Beleza? Bom, gente, então vamos lá. Terminei a minha corrida aqui. Então, eu vou falar para vocês o que eu faço baseado nas minhas experiências, baseado naquilo que eu faço e vou trazer aqui para vocês. O dia está ruim, seja porque você tomou decisão errada, seja porque está ruim e não tem demanda. Mas a primeira coisa que eu penso é que horas que eu determinei que eu ia iniciar e que horas que eu determinei que eu ia parar. Por quê? Porque que horas que eu vou parar é de fato que eu tenho que parar. No meu caso, hoje é uma terça-feira, quarta é o meu rodízio e eu vou folgar. Então, o que eu faço nesses casos? Eu posso me alongar mais se for necessário, porque o próximo dia não vai se comprometer, porque eu não irei trabalhar com o aplicativo. A não ser que eu tiver um compromisso muito cedo, alguma coisa do tipo. Então, tudo depende. Muitas das respostas serão a mesma. Depende. Depende de muitas coisas. Então, no caso de hoje é uma terça-feira, quarta-feira eu vou folgar, então eu vou esticar mais se caso precisar. Mas ainda eu olho uma outra coisa. Até esse presente momento que o seu resultado não está legal, você já pegou algum horário de pico de alta demanda? Você ainda vai pegar algum horário de pico de alta demanda? Se sim, eu continuo. Se não, aí já está ruim mesmo, eu posso até ir embora. Mas geralmente, no meu caso, sempre quando eu estou indo embora, está terminando ou está dentro de um horário de pico. Então, eu sempre acabo cumprindo sempre os meus horários. Geralmente é assim. Não sei como vai ser daqui para frente, uma vez que eu estou fazendo vários experimentos no Uber Black. Mas geralmente eu faço isso. Eu sempre cumpro aquilo que eu determinei, que é a minha hora de trabalho. Se eu determinei que vou trabalhar das quatro da manhã até as oito horas da noite, oito horas da noite eu tenho que estar terminando a última corrida, pegando a última corrida, que seja. Não é garagem, então está tranquilo. Então, eu sempre faço isso. Se você tem um horário de pico ainda para trabalhar, acredite nesse horário de pico. Quem é do Black pega duas corridas aí do Black Bag para o aeroporto e de volta, parece difícil, mas às vezes acontece. Aí você faz R$140 para ir, R$140 para voltar, já dá R$280 em menos de uma hora e meia. Então, tem sim como recuperar. Então, a gente tem que sempre acreditar que vai melhorar. Às vezes, realmente está muito difícil. Está difícil por quê? Porque realmente a demanda está baixa, é final do mês, existe uma série de coisas. Então, a gente não pode se apegar só a um tipo de análise. Mas, mesmo fazendo essa análise, você também não pode deixar de acreditar no seu dia. Então, eu sempre cumpro o meu horário de trabalho. O que eu faço quando não está tocando? Uma dica aí para vocês, outros parceiros já deram essa dica. Fica 10, 15 minutos num lugar e não toca, você vai para outro lugar. Fica 10, 15 minutos e não toca, vai para outro lugar. Aí toca uma corrida de R$7,00 aí no Black, R$7,70. Aí o pessoal, às vezes, critica. Pô, mas corrida no Black de R$7,70 eu não faço. Eu faço? Também não faço. Mas depende da situação, eu faço. Por quê? Por exemplo, você já está parado ali esperando corrida. Aí toca uma corrida aí, 100 metros para ir buscar, mas um KM para levar os passageiros. Um KM e meio para R$7,70. Beleza, não é grande coisa. Não é. Mas, pelo menos, você vai estar se movimentando, ganhando alguma coisa. De todo jeito, você ia ter que se movimentar. Então, às vezes, essa corrida aqui, que realmente a gente não faz, a gente pode fazer para se movimentar. Nessa situação, vale sim a pena dizer melhor fazer essa corrida do que ficar parado. Nessa situação. Quando é um momento de alta demanda, muitas corridas, dá para escolher as melhores corridas, as corridas mais rentáveis. É claro que se o horário de baixa demanda, 3KM para ir buscar, mais 2KM para ganhar R$7,70, aí você não vai fazer. Não vale a pena. Na minha opinião, não vale a pena. Eu não faria. Mas está do ladinho ali, vai, pega o passageiro e leva para outro lugar. Você já está se deslocando para ganhar R$7,70. Você já ia se deslocar aí, esses 1KM, 1KM e meio, sei lá, ou 500 metros que seja, mas você já ia se deslocar. Então, nesse caso, vale a pena. Uma outra coisa também, horário de baixa demanda, você tem que ficar estudando lá o Google. Pega o Google lá e dá uma analisada. O que tem em volta? Tem hospital? Tem algum órgão público? Tem hotel? De repente, agora é meio-dia, vou procurar um local de hotel aqui para ficar mais próximo, porque pode dar viagens boas, mesmo que não seja para o aeroporto, mas o pessoal que faz o check-out aí, de repente não vai para o aeroporto, vai para algum outro lugar. Ou até o pessoal que daqui a pouco vai fazer o check-in. Então, faz o check-in e sai para almoçar, sei lá, tem que procurar locais potenciais para ter chamadas. Vai perto de uma estação, dependendo de onde você está fazendo a corrida. Então, procurar entender o movimento da sua cidade, o movimento das pessoas na sua cidade. E aí você vai se movimentando. Também você não vai ficar rodando para qualquer lugar sem saber o que está fazendo. Aí também não. Então, é basicamente assim que eu vou me movimentando, vou trabalhando o meu dia. E agora mais ainda, por quê? Porque agora eu estou mais concentrado. Eu estou trabalhando a minha mente para não pegar umas corridas doidas aí que eu saio pegando para fazer uns testes, né? Mas eu pego aí, às vezes até um lugar diferente que eu quero conhecer e acabo indo também, né? Mas geralmente eu vou ficar mais concentrado ali no centro expandido. E dentro do centro expandido tem os locais específicos para você trabalhar em cada horário no Black. É isso que eu estou aprendendo e trabalhando. Basicamente é isso que eu faço, mas resumidamente, não desista do seu dia. Vai e cumpra aquilo que você programou. Aí você pode me dizer, mas às vezes acontece alguma coisa que é um sinal para você parar. Claro, se você sentir que você deve parar, você para. A escolha é sua, a responsabilidade é sua e também o resultado que você teve é todo o mérito seu. Seja bom, seja ruim, mas é seu. Então a decisão é sua. Estou com mais um Black e agora a gente vai finalizar o nosso vídeo. Beleza? Então, se gostou do vídeo, já sabe, deixa aquele like, porque ajuda muito no meu trabalho. E se puder, compartilhe esse vídeo com o seu amigo, no seu grupo de WhatsApp ou na sua rede social. E se caso você não for inscrito, já se inscreva agora mesmo e deixe o sim ativado, porque toda vez que eu postar um vídeo novo, você será notificado em primeira mão. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Um ótimo descanso aí para você que está em casa, um ótimo trabalho para você que está na rua. que você sempre faça as melhores escolhas. Acredite em você sempre, porque aí você vai ter sempre o melhor resultado possível dentro do seu conhecimento, dentro das suas possibilidades, dentro do seu bérito. Tá bom, gente? Fiquem com Deus. Excelentes viagens e ganhos a todos. E até o próximo vídeo.